Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de necessidades especiais, representando 12% da população mundial. No Brasil, são 18,6 milhões de pessoas, 9% da população. Um número maior do que a população de mais de 30 países no mundo. Muitos são os obstáculos a serem vencidos, e os maiores deles são o preconceito e a indiferença. E a Igreja nisso? A Igreja da Cidade tem a visão de alcançar todas as pessoas para Jesus. E isso, com certeza, inclui as pessoas com necessidades especiais. O Ministério da Inclusão nasce com o compromisso de criar um ambiente onde todos se sintam verdadeiramente aceitos e amados, refletindo a essência do amor de Cristo sobre qualquer condição. Não é apenas sobre incluir, mas sobre integrar como parte ativa do corpo de Cristo, inspirando e capacitando para um papel ativo na vida e na missão da Igreja. A cultura de inclusão é amar como Jesus. Cumprir seu chamado e ordenança é acolher. Cuidar, honrar e amar, incluindo todos em nossa Igreja Família. Aqui, todos são bem-vindos, não importa quem seja ou como esteja. Na Casa Refrigério, nossos amigos especiais se divertem enquanto os pais e cuidadores têm um tempo livre. De forma lúdica, as pessoas com necessidades especiais conhecem Jesus e recebem do seu amor. As atividades acontecem aos segundos e terceiros sábados nos espaços para as crianças e, em breve, teremos a construção da Casa Refrigério na Colina. As atividades também se estenderão para toda a rede de igrejas da cidade. O Ignição Plus é o braço do Ministério Infantil Ignição, que integra crianças especiais nas celebrações infantis, com inclusão com outras crianças, atividades adaptadas e pessoas treinadas para atender e oferecer suporte quando necessário. Hoje temos o condicionamento físico para cadeirantes, proporcionando uma melhor qualidade de vida, oferecido pelo Cidade Esporte, que está ampliando a atuação para que haja inclusão em todas as modalidades esportivas. O Ministério Comunicar trabalha para traduzir nossas celebrações aos surdos e deficientes auditivos de maneira geral, para que também possam acessar a mensagem do Evangelho. Estamos crescendo para atender melhor a comunidade surda, traduzir o material de ensino da igreja e oferecer curso permanente de Libras na Escola de Artes da Igreja da Cidade. Seja você também parte dessa transformação. Junte-se a nós na missão de alcançar, conectar, cuidar e enviar. Junte-se a nós, seja parte da inclusão. Juntos podemos mais, juntos faremos a diferença. Diga você também, inclusão presente. É um grande prazer estarmos aqui nessa série Amor em Movimento, hoje falando sobre amar as pessoas com necessidades especiais. Eu queria pedir para que você fechasse seu olho só um instantinho, pode ser? Meu nome é Carmen, eu tenho 1,75m de altura, tenho cabelo curto, castanho, tenho grisalho na frente, eu estou vestindo uma calça jeans, um colete do Ministério Inclusão com um bóton escrito Inclusão. Está ao meu lado direito a Rosângela, que é a intérprete de Libras, ela está toda de preto, com o tênis branco, ela tem o cabelo comprido, preto e está ao meu lado. Você conseguiu imaginar? Essa é uma forma da gente falar com os cegos, para que eles possam estar mais integrados ao que está acontecendo. Esta é só uma das linguagens. A gente tem aqui a linguagem de sinal, mas tem muitas outras formas que a gente precisa aprender para conectar as pessoas com deficiência. Esse ministério, o Ministério Inclusão, ele surge com o desejo, a visão de integrar, de conquistar, de ter, de ganhar todas as pessoas com deficiência e seus familiares para Jesus. E nós vamos precisar de todos para essa grande missão, amém? Eu convido você a fazer parte, porque não é só o ministério, mas toda a igreja precisa estar pronta com uma cultura de inclusão. Nossos pastores já decidiram, já têm essa visão vindas do céu, de que nós seremos uma igreja completamente inclusiva. E temos muito trabalho pela frente. Hoje, no nosso lançamento, nós estamos então com esse bóton, com esse adesivo, inclusão, e tem um presentinho do lado. Para dizer duas coisas. Uma é, inclusão é um presente para a igreja. Porque todos fazem parte, todos são chamados e têm um propósito por existir, e são imagens e semelhanças de Deus. E o outro, para dizer, inclusão, uhul, eu estou presente. Você dizer o seu sim, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos nesse culto, então, com alguns objetivos específicos. O primeiro dele é sensibilizar mesmo toda a igreja para a inclusão de todos os nossos amigos especiais, em todos os ministérios, em todas as faixas etárias, em todos os GDCs. Entendendo que essa inclusão não é só servir a eles, mas é também ter espaço para que eles sirvam conosco. Cada um deles é tão especial no reino de Deus, e tem o seu lugar na igreja. Amém? Também, queridos, queremos conhecer todos aqueles que são especiais, que têm alguma deficiência, e que já estão no nosso meio. Nós queremos conhecê-los e aprender com eles como podemos servi-los melhor. Se você, então, conhece alguém que tem uma necessidade especial, se você conhece, é parte da sua família ou algum vizinho, nós pedimos para que você faça o cadastro dessas pessoas. Nós queremos conhecê-las e nos preparar cada vez melhor para acolhê-los. Também temos o foco de acolher, de captar voluntários e recursos para este ministério, e divulgar os nossos workshops de capacitação, porque sabemos que muitas vezes a gente fica meio com medo. Como é que a gente vai agir junto de uma pessoa com uma necessidade especial, com uma deficiência? Então, a gente está querendo capacitar toda a igreja. Na próxima, sábado, dia 26, nós teremos um workshop com um pastor vindo lá da PIB de Curitiba, que vai nos dar um pouco mais de conhecimento sobre como a gente deve agir. A palavra do Senhor diz ali em Mateus 18, 10, Tenham o cuidado de não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. Então, mais uma vez, não apenas precisamos cuidar deles, mas aprender com eles, saber o que eles carregam é imprescindível para o corpo todo de Deus. Já temos algumas iniciativas, como a gente viu aí no vídeo, então temos o Ministério Comunicar, trabalhando com Libras, nós temos o Ignição Plus, falando aí com as crianças de todas as faixas etárias, temos o condicionamento físico com cadeirantes, temos alguns GDCs atípicos, só com famílias atípicas, mas o nosso sonho é que todo GDC receba também aqueles que são atípicos. Nós temos as mães singulares ligadas ao feminina e temos a nossa casa refrigério para os nossos amigos de todas as idades, para que os pais possam ter um tempo de descanso. Hoje a gente atua aqui no Ignição Kids e no Espírito Kids, ganhamos um terreno da igreja do lado de cá e nós estamos aí para começar a construção desta casa, que vai servir não apenas a nossa igreja, mas a gente quer atender toda a comunidade da nossa cidade. Então nós contamos com a contribuição de vocês. Nesse QR Code, eu gostaria de pedir para que vocês apontassem e pegassem esse QR Code, onde você vai poder fazer, então, o cadastro de pessoas PCDs, você vai poder fazer o cadastro como voluntário, você vai poder já fazer a sua inscrição nesse workshop Desperta a Inclusão do Próximo Sábado, ou ainda o nosso workshop de Libras. No começo, hoje, vocês ficaram um pouquinho, como é que nós vamos fazer aqui? É a oportunidade de você começar a aprender também Libras. Também tem um e-book, onde nesse e-book você tem várias dicas do que fazer e do que não fazer quando você encontra uma pessoa com necessidades especiais. Você também poderá fazer as suas sugestões para o Ministério e também ali você pode ter o nosso Pix para você fazer a sua contribuição. Queridos, eu vou aparecer ali agora uma fotinha do meu filho. Eu sou uma mãe atípica. Eu tenho o Vitão. O Vitão está com 25 anos. Então eu conheço de verdade qual é os desafios de uma família atípica, quais são aí os preconceitos que a gente vive, como a gente tem muitas vezes pouca ajuda, como falta muitas vezes sensibilidade, às vezes despreparo diante de comportamentos que são confundidos com falta de educação, que leva as famílias a isolarem os seus especiais. Eles acabam ficando tão esquecidos, tão deixados de lado. Mas essa não é a vontade de Deus. E eu posso dizer isso porque eu experimento isso com o meu filho. Desde que nós viemos aqui para a Igreja da Cidade, nós temos sido tão acolhidos, tão amados. Eu tenho uma imensa rede de apoio. Tenho amigos que amam tanto o meu filho e que aprenderam a amá-lo e que recebem do amor dele. Tantas pessoas me testemunham o quanto são curadas simplesmente pelo amor do Vitor. Queridos, isso não é exclusivamente do meu filho. Eles são muito, muito, muito especiais para Deus. E nós precisamos fazer essa inclusão. Nós precisamos aumentar essas pessoas que recebem aquilo que eu recebi. Então, queridos, esse é um chamado. Porque a Igreja é o único e verdadeiro lugar onde as pessoas têm respostas para suas famílias atípicas. Onde elas podem ser salvas. Onde elas podem receber o verdadeiro amor. Serem transformadas. As pessoas com necessidades especiais, queridos, são o povo menos alcançado da terra. O Senhor nos chama. Ele nos diz que inclusão é um grande presente dele para nós. Para a gente aprender a amar como ele ama. Amém? Então, por isso, gente, hoje o nosso convite é para que a gente crie uma cultura de inclusão. E que todos digam comigo hoje inclusão presente. Amém? E eu quero convidar você, então, para a gente falar isso com todo o fôlego dos nossos pulmões. Porque nós vamos ser esta Igreja que recebe a todos. Porque, afinal de contas, a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. Amém? Então, vamos dizer junto comigo? Inclusão? Presente. Mais uma vez. Inclusão? Presente. Aleluia! Aleluia! Obrigada, queridos. Agradecimentos. 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 Obrigado.